Jogo de Taça de Portugal Neste caso, com uma equipa da Primeira Liga, que logicamente que é favorito. Mesmo nós jogando em casa, sabemos que o Nacional é uma equipa forte do primeiro escalão do futebol nacional e por isso sabemos que vamos encontrar grandes dificuldades. Mas de qualquer maneira, a Taça é bonita nisto. Nós temos as nossas hipóteses. Sabemos do favoritismo do Nacional, damos todo o favoritismo ao Nacional, mas sabemos que temos hipóteses de poder fazer alguma surpresa, de poder fazer Taça e os jogadores estão confiantes. Eu acho que nós temos legitimidade, pelo plantal que temos, de ter inspirações a passar a esta terminatória. Agora, logicamente que sabemos das nossas dificuldades e que vamos ter um jogo que temos que estar muito bem e esperar que o Nacional não esteja a sentir bem, mas estamos confiados. A jogar em casa, pede-se o apoio do público, o público está a mobilizar-se para isso. Será uma peça importante na tática, digamos assim, para o jogo da manhã? Claro que é sempre importante. O apoio do público e nós sabemos que o Nacional, logicamente, não vai ter grande público e sabemos que Viseu se pode mobilizar e dar cor às bancadas e isso vai-nos ajudar, logicamente. Os jogadores sentem o carinho dos adeptos, ninguém gosta de jogar em campos vazios, toda a gente gosta de jogar quando os estados estão cheios e, por isso, é mais uma motivação para os jogadores, é mais responsabilidade também, mas estes jogos é que são interessantes para se jogar e, por isso, eu continuo a dizer, os jogadores estão confiantes, fizemos uma semana de trabalho bastante boa, com os cuidados e preparar o jogo com o Nacional, em relação ao Nacional, mas os jogadores estão confiantes e mostraram isso durante a semana, por isso eu acho que nós temos legitimidade para poder pensar que podemos seguir um bem. Durante a semana, leu-se na imprensa que, possivelmente, o Nacional apresentaria-se na máxima força e isso é algo que o preocupa? Não, é algo inespectável. Nós sabemos que as equipas têm respeito também por as equipas mais baixas, mais vacas, logicamente, porque está-se a Portugal e temos fartos de assistir a isso, haverá algumas surpresas e, por isso, nós temos a certeza que o Nacional também responde a Lusitano e isso é o normal e, por isso, nós temos a contar com uma equipa forte e tenho a certeza que o Nacional vai apresentar a equipa que acha que é mais forte, porque se facilitassem, para nós ainda era melhor, mas, logicamente, não estamos a contar com isso, com facilidades nenhumas, agora temos nós que contar com essas dificuldades e superar essas dificuldades.